Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo Google Earth no celular Android Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para quem não me conhece eu me chamo Thiago E antes de eu começar o vídeo já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, tá bom? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar esse aplicativo que é bem conhecido também Lembrando que a gente tem outros aplicativos bem semelhantes no mercado Então a gente tem o aplicativo do Waze, temos o Google Maps também e temos essa terceira opção aí Caso vocês queiram baixar e instalar no seu celular, tá bom? É um aplicativo bem conhecido, então aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo Então digitando Earth dessa forma aqui, ele já vai aparecer aqui para a gente, olha só A classificação desse aplicativo hoje dentro da loja é 4.4, é uma classificação boa, tá? Para a categoria desse aplicativo Para você fazer o download dele, clica na opçãozinha instalar Ele ocupa bem menos espaço do que o Google Maps e do que o Waze ali também, tá? Então é um aplicativo super leve, hein? Aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo Earth aqui por dentro, tá bom? Como vocês podem ver, clicando aqui, a gente pode descer aqui mais para baixo Também temos todos os comentários do aplicativo Eu vou abrir o aplicativo, tá? Download ali já concluído E aí a gente tem esse globozinho aqui, bem legal, tá vendo? Beleza? E aí, pessoal, o que vocês podem fazer? Vocês podem aproximar o zoom aqui do aplicativo Eu vou colocar ele aqui assim E aí a gente vai dar um zoom, olha só, que legal Bem legal, né? E aí você pode colocar aqui, ó, região, Brasil aqui, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, São Paulo Olha só Aproximou aqui Olha que legal Olha a qualidade disso aqui também, tá? Muito legal E é um aplicativo super leve aí também, tá, pessoal? E ele tem aqui A gente tem algumas funções nesse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ó Clicando aqui em cima você tem Pesquisar, viajante, projeto, estilo do mapa aqui também, tá? Caso você queira trocar o estilo aqui Você pode estar personalizando aqui e mudando o estilo do mapa Aqui mais em cima você também pode fazer uma pesquisa por um determinado local, tá? Caso vocês queiram aqui, ó Ele já vai dar, mostrar algumas sugestões aqui para vocês Mas você pode estar pesquisando ali também, não tem problema, tá? Aqui mais para baixo também temos alguns recursos aqui O recurso 3D, olha só, que legal E aí ele coloca o aplicativo dessa forma aqui para a gente Esse aqui é o recurso 3D Então ele vai ficar girando ali, mostrando para a gente, olha só Muito legal esse recurso Você também pode voltar para o recurso 2D Caso vocês queiram, tá? Aqui você também pode estar navegando aqui até o local que você quer, ó Essa opçãozinha aqui Beleza, olha só Era a minha conexão que tinha caído aqui, tá? Então você clicando nessa opçãozinha aqui, ó Ele já vai mostrar ali para a gente, ó Bem legal, ó E aí você clicando nesse pontinho azul aqui, ó Ele vai te direcionar Clicou Olha só pessoal, que legal E aí você colocou ali aquela opçãozinha Ele já te direciona aqui para o local, tá vendo? Coloquei aqui, ele já me direcionou aqui Ficou com o recurso dessa forma, tá? Eu posso sair do recurso aqui também Aqui você também pode colocar aqui para poder estar fixando aqui Ou pegando a sua localização exata aqui Ou aproximado, tá? Caso vocês queiram também E aí você habilita aqui durante o uso do aplicativo Ele já vai pegar a sua localização Olha só, vamos ver Ele já pegou a minha localização Já trouxe aqui para o local onde eu estou, tá vendo? Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Se ajudou aí de alguma forma Vocês podem estar deixando nos comentários aí Dicas e sugestões de melhorias E não se esquece de se inscrever Deixar o seu like e ativar o sininho de notificação Obrigado por assistir e até o próximo vídeo Obrigado por assistir